E aí, meus nomes rapazes da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa porta zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não se esqueça de dar o seu like, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa gameplay com o Leo S. Kennedy. Bem, né? A gente está bem, né? A gente se curou no último episódio. Cara, será que já dá para abrir esse lugar? Não. É um tipo de chave especial, cara. Ou seja, talvez só gerando esse game para poder abrir esse armário. Talvez tenha uma bazuca, talvez tenha alguma arma muito poderosa. Eu não faço ideia. Mas, bora vir aqui. Vir aqui. Para ver o que está rolando, velho. Porque a porta estava fechada. Eu fiquei puto. Eu tinha... A porta estava aberta. Ué, você não quer entrar? Eu não ligo. Aí, foi. A porta está fechada. Eu não ligo aqui. Tá, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, velho. Por que essa porta está fechada? A porta foi aberta. Sei lá, cara. Esse jogo é muito estranho. Eu já tinha... Aberto essa porta. Eu já abri essa porta, não já? Depois eu vou ter que dar uma olhada nos meus vídeos. Porque eu lembro de ter aberto essa porta, cara. Ou eu não abri. Eu fui... Eu voltei. Será, velho? Não, não, não. Não faria isso, não, velho. Ou faria? Ah, não sei, velho. Confuso agora. Sério mesmo. Eu estou achando a gameplay com o Leon um pouquinho mais difícil do que com a Claire, tá? Não é querer menosprezar a Claire, não. Mas eu estou achando bem um pouquinho mais difícil. Não vou passar por aqui, não. O Master X ainda está. Não, não está. Será que ele está aqui dentro? Também não. Quer pegar a roda dourada? Que papo aí de roda dourada, velho. Beleza. Bora meter o pé daqui agora. Estou com medo de um Mr. X aparecer. Estou com muito medo, cara. Ele está me dando uma aflição. Reladinho no peito, tá ligado? Como se o lance estivesse seguro. Pronto. Pronto não, né? Não sei se ele pode aparecer aqui. Esse lance do perseguidor no Resident Evil, eu acho que foi ter mais lá para o Resident Evil 3. Então, por enquanto aqui, eu acho que eu posso ficar tranquilo, porque ele só vai aparecer em momentos scriptados, tá ligado? Não vai ser em momentos, tipo, aleatórios, como é no 2, por exemplo, remake. Eu sei que no 2 remake, ele aparece constantemente, tá ligado? Muitas vezes, no caso. Não constantemente, mas tipo, ele aparece várias vezes na cena. Eu acho que eu não sabia que você estava aqui em cima. Ninguém com a Clara, porra. Eu espero que quando eu entre nesse local... Aquele lugar onde eu preciso ir, novamente, para colocar os negócios de... Tá. Aparentemente, nada fora do normal. Será que aqui vai ter mais um leaker também? Não, suave. Tô com medo de ir na torre do relógio, cara. Especi a porra do... Do... Caralho, é verdade, eu não tenho... Um buraco quadrado. Eu não tenho... Esse negócio, velho. Caralho, eu esqueci completamente disso. Onde é que eu vou pegar isso, velho? Mano. Mano. Caralho, velho. Caralho, eu não tenho... E se completamente, mano. Vou tomar uma procurada por aqui, talvez... Esteja aqui, não sei. E se... A Clara explodiu o negócio, os escombros, né? E se eu tentar ir lá naquela sala? Será que eu consigo alguma coisa? Bora lá. Bora lá, dar uma olhada. Sinceramente... O que é que eu tô me tremendo, porque... Tô com medo de aparecer, de encontrar algum... Mr. X lá. Mr. X! Caralho, velho. Eu tenho que parar de ficar falando... X com S. E é X, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Garo do chefe. Vou dar aquela... Famosa, que vocês já conhecem. Porque eu tenho medo disso aqui travar. Beleza. Tá, é a mesma coisa também que eles falam. Que o chefe fala. Fiz ali. Eu espero que minha câmera não esteja em cima. Se minha câmera ficar em cima das coisas mais importantes... Eu posso... Eu vou remover ela, tá? Tá. Tá. Ih, o Leon não... O Leon é burro. Não consegue... Fasculhar o quadro, né? Mas, mano... Aqui, com certeza, vai aparecer o... Mr. X, velho. Olha... Olha isso, cara. Lugar longo. Não sei, velho. Tô com medo. Ah, manivela, velho. Beleza. Vou dar aquela famosa de novo. Por causa que é o diário da secretária, tá? Vamos ver se... Tá completo. Nudo Leon. Aham. É, com o dela tá completo, cara. Nudo Leon tá completo. Achei interessante isso. Medo pra caralho. Meu coração tá acelerado. Meu coração tá acelerado. Dei dois tirão pra ele ficar esperto, velho. Magro. Filho da puta. Ai, entra. Susto. Será que ele vai quebrar a parede? Eu sabia que esse filho da puta ia aparecer, velho. Cara, eu já tava nítido. Como eu falei, ele é um perseguidor, mas não é tão ativo, sabe? Ele não atravessa as portas, entendeu? Por isso que eu tô dizendo que com o Leon é um pouco mais difícil. Porque com o Leon você tem um perseguidor que fica te perseguindo sempre, tá ligado? Vou pegar essa arma aqui. Mas tá... Opa, ousaram, né? Mata. Não sabe o que que esse pessoal faz com essas ervas, né? Então... Bem, eu achei interessante que... Com o Leon, o diário da secretária... Nossa, eu achei que tinha ouvido um passo forte no chão. Achei que poderia ser o Mr. Fish. Mas como eu tava falando, o diário com o Leon tá suave, cara. Tá tranquilo. Isso da hora. Beleza. Começando a ficar com sono, velho. Agora a gente já tá em manivela pra usar... Lá em cima, velho. Eu acho interessante essas mudanças de itens, sabe? Que o Leon tem, a Claire... Eu sei que eu já falei sobre isso. Mas eu gosto de ressaltar por quê? Porque são coisas completamente diferentes que eles fazem, sabe? Não é que nem Jill e Chris. São coisas diferentes e eu acho isso interessante. Por mais que eles parecem seguir o mesmo caminho, né? Ainda assim, são coisas diferentes que eles fazem. Quer dizer... Não 100%, né? A maioria é igual. Mas tem coisas... Tem caminhos que eles seguem... Muito diferentes. Sabe? Vamos colocar isso aqui, aqui. Parece que eu tô... É impressionar. Impressionar, não. Cavalo. Cavalo, né? O antigo duto para o lixo. Quer saltar? Lá embaixo? Um peido pra quem já tá cagado, né? Não! Seguem! Ih, caralho. É um traço da punheta, velho. Ele me olhou no fundo dos meus olhos. Ah, o que que tem aqui, velho? Eu não lembro. Não é aqui que eu preciso ir. Este inicialmente não é aqui. É lá pra onde tá o braço da punheta, velho. Não acredito que eu vou ter um confronto com ele, velho. Não, não. Eu quase consegui ter uma história. Ben. Bitter irony. O governador da polícia. Co-conspirador. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Leon. Vamos, né, fazer aquele lance de novo, né, cara? Porque eu tô realmente com medo de... Que eu tenha que voltar tudo de novo. Então, pra prevenir isso, tá ligado? Que eu tenha que voltar lá de onde eu salvei da última vez, eu vou, né, dar esse chitzinho, tá bom? Porque eu acho que não tinha esses erros no jogo original. Então, eu vou fazer isso, ok? Beleza. Correio para o chefe. Nós perdemos as instalações do laboratório da mansão devido às ações do colaborador infiel Albert Wesker. Por sorte, sua interferência não terá efeitos duradores... Duradouros? Cara, esse duradouro está muito horroroso, cara. Sério. Eu acho que não é assim que se fala. Tá? Eu acho, cara. Não tenho certeza. Se não for assim que fala, vai estar aparecendo aí a... A forma certa de falar. Tá, eu acho que eu já li isso aqui, né? Então, não tem porque eu ler novamente. Tô deixando aí pra vocês. Serei, tá? Tá escrito ali. Tenho absoluta certeza que serei. Porque minha câmera foi em cima. Chefe de Departamento de Polícia de Rockland City. Beleza. Onde você está indo, Ada? Para a planta química. Eu tenho uma sensação de onde eu vou encontrar o John. Ada! Espera! Ei! Leon, você ainda está lá? Nós estamos deixando. Você é louco? As ruas ainda estão escutando com zumbis. Vai ser tudo bem. Confira-me. Nós encontramos um caminho para o pão. Seguem-nos depois. Claire! Claire! Espera! Espera! Mano, por que não ninguém me escuta? Ah, mano. Muito bom. Muito bom. Por que ninguém me escuta? Caralho. É, não tem nada aqui dentro da cela desse filha da puta. Será que ele tinha munição? Sei lá. Deixou... Uma morte miserável. Belezura. Estou com medo. Para variar. Vamos entrar aqui. Sinceramente, eu acho que talvez o jogo está dando a entender que eu já esteja indo para o final do game, tá ligado? Não sei, velho. Porque, cara, está muito rápido as coisas, tá ligado? O bagulho com a Claire, tipo, já está indo para debaixo do subterrâneo, enfrentar aquele monstro grotesco lá, o G-Virus, que foi formado pelo Irons, tá ligado? Então, as coisas estão acontecendo muito rápido e eu estou ficando um pouco... Caralho. Como assim, velho? E eu estou com muita vontade de continuar, cara. São quatro e cinquenta e sete da manhã e eu ainda quero continuar jogando, tá ligado? É foda, velho. Vamos colocar essas coisas aqui, tá bom? Na real, eu vou salvar. E a gente continua no próximo episódio, velho. Bem, eu já consegui adiantar bastante vídeos. Então, sinceramente, está muito foda o jogo. Está muito, está muito da hora, cara. Estou gostando demais de jogar. E, mano, é uma sensação incrível. É aqui, ó, que a gente tem que salvar em cima do segundo a cena. E um B-7. Armazém I. Beleza. Ai, cara, esse jogo está maravilhoso. Sério, eu estou gostando pra caralho, de verdade. Nossa, não tem explicações pra falar o quanto eu estou gostando desse jogo, tá ligado? Está simplesmente incrível. Está foda, está foda demais. É isso. Bem, zumbis, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, seu comentário e de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas para que nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.